Fala rapaziada, tudo bem? Deixa o like aí antes de começar o vídeo. Leila Pereira deu uma entrevista aí pra Folha de São Paulo, né? É uma matéria escrita, mas a gente resolveu colocar aí o áudio da voz da Leila. E eu pedi pro dublador oficial aí da Leila Pereira ajudar a gente nessa empreitada, então a gente vai ver com som o que que ela respondeu nessa matéria da UOL, que eu vou deixar o link da entrevista aqui na descrição. Vamos lá? Bora! Leila, além do contrato de patrocínio, a Crefisa fez empréstimo ao Palmeiras para a contratação de reforços. Quanto o clube deve para a empresa e como isso será pago? Olha, a dívida está entre 120 ou 130 milhões. Alguma coisa assim, viu? É besteirinha, eu nem lembro. O pagamento seria feito com a venda de jogadores, mas eu resolvi acelerar o meu retorno sobre investimento. Já que a cobrança do momento é por um camisa 9, por que ele ainda não foi contratado? Veja bem, qualquer jogador que o Abel sugeriu, se não veio, não foi por dinheiro. Foi porque ou o time não quis vender, ou o atleta estava na Europa e não quis vir. Agora, eu lhe pergunto, vocês viram o que o Caleri fez após a conquista do Palmeiras no Campeonato Paulista? Ele derrubou o celular do torcedor. Isso gerou um prejuízo na minha conta de aproximadamente 15 mil reais. Ou seja, pergunto se o 9 é solução ou prejuízo. Eu acho que está muito claro que é a opção 2. Não queremos quebrar o Palmeiras. A senhora ficou conhecida entre os torcedores do Palmeiras como Tia Leila. Como reage a esse apelido? Para mim é incrível andar na rua e ter o carinho das pessoas, ou melhor, dos torcedores. Mas, estou pensando em mudar o Tia Leila para a Rainha. Eu acho que Rainha Leila tem muito mais a ver comigo. É, rapaziada. A gente deu voz aí à tia, já que a gente não tinha áudio nem vídeo. Você comenta o que você achou. E para conferir a matéria toda, eu vou deixar aqui nos comentários. Beleza? Pelo jeito, a gente vai ficar sem camisa nova um bom tempo. Grande abraço para todo mundo. Se inscreve no canal e deixa o like para sempre estar recebendo notícias do nosso verdão. Grande abraço para todos.